Como as enguias elétricas produzem eletricidade? Vamos lá! A fonte de energia desses animais vem de um conjunto de células com funções bem parecidas com a bateria recarregável. Elas são chamadas de eletrócitos. As enguias possuem três órgãos elétricos, o sashi, o órgão principal e o hunter. E olha isso! O conjunto desses órgãos pode gerar até mais de 860 volts de eletricidade e cerca de 3 amperes, o que seria suficiente para machucar uma pessoa adulta. A eletricidade causa contrações involuntárias nos músculos de outros animais, tornando-se alimento muito fácil após esse choque. Aí, ele não vai comer esse pobre jacaré, mas vai usar toda a energia necessária para sua proteção. Não sabia disso e quer saber mais? Então inscreva-se aqui, no canal Ciências!